E aí pessoal, olhem, eu sou o Paulo, bem-vindo do meu canal, vou começar um... Não sei se vai virar uma série, mas vamos testar esse jogo, né? Um espaço profundo bem na... Galáxia bombando o planeta... ah, não consegui ver... Cinco meteores vão cair nele... Tá... Será que eu pulo a historinha? Vem a já, sou eu, Doc. E aí Doc? Lembro do SOS de Fantarium, tá? O que Max foi verificar? Não sei. Sim, há tempos ele reportou uma... Tá, vamos pular isso aqui. Acho que é Quest, né? Nossa, de novo. Ah, parece-me que você pousou bem. Direito e o Buzz, tá? Usa condição. A usa bomba, tá? P ativa um carabum escolhido. Há um estudante carabum na cidade, se quiser saber mais, tá? Select, abre o save... Tem dois itens que você pode usar, tá? R abre a janela de itens. Se colocar o nome desejado aqui. L a mapa... Tá... Estou acertando saber... Algumas vezes se... Se vivem aqui pra se curar. Como se tivesse em coração isso morrerá. Continua no último ponto do save, tá? Nós contamos com você. Tá, tá, tá. Vamos lá. Eu não tenho carabum. Carabum. Ô, nome complicado. Tá, eu quero usar bomba. Cadê bomba? Bomba, bomba, bomba. Não vai ficar furioso comigo. Qual é o seu nome? Bomba mesmo? Meu nome é Rony. É um prazer. Max? Nunca vi fora dele. Meu problema? Eu brincava com o anel da mamãe quando o bomba o levou. E correu para a floresta com ele. A mãe disse pra não ir à floresta. Que? Você vai achá-lo pra mim? Obrigado. Te esperarei aqui. Eu não lembro disso, mas tudo bem. Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Ah, eu não queria ser neste buraco. É, pelo menos não tem nada pra cá. Então a gente volta pro buraco. Sairemos aqui. Jogaremos uma bombiche aqui. Temos uma espadita. Uma espadita. Uma espadita. Uma espadita. Espadita. Essa espada é pra quê? Não fala. Epa. Ah é? Malão filho da mãe. Vai querer me matar de novo? Tá. Mas pra que serve essa... Coisa de espada aqui? Tá. Pegamos mais um item. Caramba. Bomberman é tão... Eu não vou falar essa palavra. Que até um balão machuca ele. Tá. Mas este tema aqui eu também não sei pra que serve. Eita. Acho que vou fazer um lugar errado. Você acha que eu vou deixar o item pra fora? Não. Obrigado pelo item. Foi isso aqui. Se eu colocar mais um e explode esse negócio. E não cresce mais. Tá, onde eu tô e onde eu tenho que ir, tá, eu tô aqui, Florester é aqui, mas cadê Esmini no, Omini no, sei o, ah Só que eu tô aqui, assim O que que é você? Toma Explode Nossa Fui burro, desculpe É se eu fui burro mesmo Será que eu tenho que explodir tudo isso aqui? Nossa E burrada, mano Tá Tá, dessa vez eu não vou nessa primeira casa, vou na outra Vai Vamos ver o que tem nessa aqui E aí cara, pode me fazer um favor? Há um animal chamado Louie Na floresta, quero muito uma foto dele Nós temos monstros, pode tirar uma foto dele para mim? Ó, esqueci de me apresentar, meu nome é Temai Sou fotógrafo, espero que traga uma boa foto de Louie Ah, eu vou ter que ir para a floresta de novo, achei esse Louie Será que esse Louie é aquele bicho que eu encontrei? Como é que se pode? Isso Isso Deixa eu ver o que tem pra falar Ah tá, tem esse aqui Ou Louie é aquele ali? Pode ser? Tem esse bicho aqui Adoro que eu não consegui pegar na primeira sim Eu acho que a gente vai ter falado com mais pessoas né Eu tinha que estar na floresta Mas, eu sei que eu vou morrer de novo E também não sei se isso vai virar uma série ou não Então eu não vou me preocupar muito com isso agora Por mim isso não virava Ah tá, esse era o Louie Então eu vou começar o Louie Oh caramba! Não! E caraca, bomba mãe! É um toque um pouquinho mais forte de aérea. Mata, 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 mata. Não matou. Mata, 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 mata. Filho da mãe. Agora você morre. Não, não morreu. Ixi, não, não. Ixi, meu live tá acabando, mano. Cadê aqueles... Negócio que parece de live, mano. Eu vim aqui por cima? Eu não lembro. A primeira coisa que eu vou fazer é chegar naquela casa do Ramon. Aquela nave lá do Bomberman? Vai recuperar meu live. Ei, melhor que eu estou procurando. Quer aprender as operações? Não. É, só vem me curar. Conseguiu uma foto? Oh, deixa eu ver. Melhor da foto. Pega essa recompensa. Esse aí só pode fundir bombas. Gerando uma bomba diferente. A próxima parte passa a fusão. Então aqui está uma cópia da foto. Isso é bom com a câmera. Tá. Agora eu quero ver o que acontece. Fusão de bombas? Ei, bem-vindo a minha loja de bombas. Tá. Fundo materiais na sua bomba para gerar novos tipos de bomba. Quer uma nova bomba? Sim. Tá. Eu preciso pegar a mina. Sim. Bem, então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe e inscreva se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Era com a manhã que apertava para salvar? Итак. Se avesse. Pega o theta P. Pasando determinada'! Não! Gostando determinada, é... ilityforejay unwilling to voix... Não vai virar sua sinalução ou será muito ap убийo? Não vai virar sua? Não vai virar essa pagάITY. Vai virar meu f ateu. Ja. Ok. Vai virar sua? Aklampa.